E aí galera, agora eu vou fazer a demonstração tutorial aí De como fazer o Jutsu Suzano de Meima Então eu vou estar demonstrando aqui Passo a passo os botões aí que vocês vão ter que apertar Nessa minha edição onde eu editei aí o Jutsu Meima Utilizei um skin de Meima aí feito por Felipe Dias Aí que ele fez aí, então eu vou estar utilizando o skin dele também Tem outros skins aí que eu não sei quem fez aí Mas qualquer coisa se alguém aparecer aí eu ponho aí Os créditos E pra começar Prestem bem atenção Ao instalar Tem que ser instalado em um GTA original Prestem atenção Porque vai ter que mudar e colocar lá uma pasta data Que vai fazer uma configuração na pasta de Que altera aí o mapa aí De Lus Santos aí Pra poder fazer o funcionamento correto Então prestem bem atenção na instalação Instalem com cuidado direitinho Todos os arquivos que tiver lá Animação Que vai deixar ele assim com os pés esticados assim abertos Bem da hora Na hora de fazer o Suzano Os modelos e efeitos tem que adicionar todos Conforme cada Suzano que eu postar aí Eu vou estar editando todos Deixando tudo melhorado aí Então Tomem cuidado aí Fazendo direitinho aí um GTA original aí Virgem Sem muita modificação Como o meu aqui ó Que só tá Só os pés esticados Que eu já postei em um pack Mas os veículos aí Tá tudo original E as árvores aqui que eu troquei aí Pelas árvores de Sakura O resto tá tudo original Então Instalando tudo direitinho aí Não vai dar erro não Qualquer coisa É só ver o vídeo tutorial Lá na primeira página do meu blog Lá no começo Que vocês Vão terem uma noção melhor De como instalar E pra começar Pra fazer o Jutsu de Mema Passo a passo aí Vai ter uma série de comandos aí Então Primeiro Eu coloquei o skin do Mema aí Claro Tem que ter o skin do Mema Pra poder ter o Jutsu Então Vocês vão apertar primeiro A tecla M De Maria Então vou apertar aqui M E Já aparece aí o Mema Com a roupa de Akatsuki Se eu não me engano Que se fala Akatsuki Acho que é assim que se fala Não tenho certeza Da pronúncia Mas tá aí a roupa dele Tá bacaninha Vocês podem andar Com esse Mema normalmente Pra lá e pra cá E Vocês podem fazer o Suzano Também com esse Mema aqui Que pra ativar o Suzano Mas antes de fazer o Suzano Se você apertar a tecla M De novo Ele vai partir Para a segunda versão Que é o que eu indico Vocês fazerem Pra ficar bem daorinha O Suzano Aperta de novo A tecla M E ele parte Para o seu O segundo O skin de Mema aí Feito aí pelo Felipe Dias Que tá bacana Ele sem a máscara Agora sim A partir daqui Ele não vai se mover Não vai dar pra você Tirar ele do lugar Então aí Você vai ter que fazer o seguinte Apertar As teclas T E Y Mais a tecla Z Aí você segura a tecla Z Assim que apertar T e Y Você segura a tecla Z Pra ele fazer o Suzano Pra ficar igual um vídeo De teste Que eu havia enviado Anterior aí Do Suzano de Mema Então Eu vou apertar aqui Prestem atenção T Y E logo em seguida Segura a tecla Z Vamos lá T e Y Chegando a Z E está aí a transformação bacana De Mema aí O T Y Vai fazer ele fazer Essa explosão Vocês viram aí Uma explosão Onde vai explodir Tudo que estiver perto E segurando a tecla Z Ele vai fazer o Suzano Quando ele estiver Flutuando no ar Você pode fazer também Direto Sem precisar Apertar a tecla Y e Z Mas ele vai fazer também Mas ele vai fazer também O Suzano aqui Que está aí bem bacana Bem feitinho Está na posição certa Do skin Bem no meio O skin se mantém Muito bacana E como todos os Suzano Ele também tem o poder De lançar um raio Você aperta Caps Lock Ou a tecla direita do mouse Todo Suzano vai ter esse poder Padrão A cada poder desse lançado Vocês esperem 3 segundos Para lançar o próximo Ele não lança vários em seguida Ele tem que esperar A cada 3 segundos Ele lançar um E eu adicionei também aí Um poder de explosão Você aperta a tecla Número 2 Que está em cima Da tecla W Só segurar a tecla Número 2 Uma vez Aperta aí Ele Explode tudo Que tiver à sua frente Cria umas explosões Muito potente Muito bacana também Que eu adicionei Vai ter nesse meu Suzano aqui Para desativar o Suzano Vocês apertem as teclas Z E X Aperta as duas Juntos aí Z e X E Ele desfaz o Suzano Se vocês quiserem Voltar O skin lá Do Do Mema Com a roupa De Akatsuki Akatsuki Aquela roupinha dele lá É só apertar a tecla M Que ele volta aí A roupa também E assim você também pode Fazer o Suzano Normalmente Se ele quiser fazer o Suzano Direto É só segurar a tecla Z Ele faz direto E se você apertar depois a tecla T e Y Ele também vai Fazer a explosão Vou até chegar perto Com as pessoas T e Y Destrói esse carro De fundo tem o áudio Tema aí Do Do Mema Fica bem baixinho aí Que eu coloquei também Pra ficar bacana Que é o tema dele De uma luta que ele tem aí Fudida aí No Anime Aí tem essa música De fundo rolando E depois tem as explosões Que eu adicionei Sempre que vai aparecer aí Trapaça ativada Qualquer coisa aí Vocês olhem aí Que eu coloquei o tutorial Dentro da parte Que dá o luto junto Os comandos E Não vai ter erro não E pra desfazer o jute Só apertar Z e X Pra voltar o CJ O original Vocês vão precisar Ter o skin selecto Né Porque não tem como voltar Skin selecto Vai no número No Número 2 ali Normal pads Entra lá no normal pads O primeiro aqui Zero Zero É o CJ E se quiser fazer com o CJ Também o Suzano Não tem problema Só que eu acho que fica mais da hora Do jeito que eu editei aí Apertando T Y E sequência segurando Z T Y E sequência segurando C E aí Ele faz E também lança Vamos ver Normalmente aí Boa explosão Do mundo 2 Beleza então galera Então tá aí beleza Quem quiser é só baixar no blog aí Então fui Nenome Itan Sassil Manuro Onnome Sorvido Da Nenome KOK OBSERVERIGESSU Ê T 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 AAAAAAAH!